Vem, 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 vem. Vem, Cá, tu gravou o clipe em casa, como que é isso? Então, eu me mudei pra uma casa enorme, né, eu falei, eu tenho que fazer disso aqui alguma coisa rentável pra minha vida. E aí foi quando eu entendi que na minha casa eu poderia gravar os meus clipes, ensaiar, fazer tudo que fosse relacionado ao meu trabalho pra eu não precisar sair de casa. Porque como eu já viajo muito, quando eu tô no Rio eu quero ficar dentro de casa. E aí foi quando eu peguei a minha casa e transformei quase que num centro comercial, assim. Vou dar início num projeto agora de fazer um estúdio dentro de casa, de colocar um cantinho ali da Bad Girl que vai ser pra eu gravar conteúdos pras redes sociais e tal. E eu falei, cara, eu precisava fazer um trabalho com valor X, né, porque era 45 mil. E eu falei, cara, eu tenho 45 mil pra gravar quatro clipes. Vamos lá, como é que eu vou fazer isso? Pum, não vou pagar locação. Já economizei ali horrores. E transformei os ambientes da minha própria casa pra gravar os clipes. Mandei fazer umas lonas, assim, grafitadas, enfim, com coisas no fundo. Fui tirando ideias. E aí foi quando eu tive a nostalgia de lembrar da melhor época da minha vida, que foi os anos 2000. Lembrei do Usher, lembrei do Chris Brown, lembrei de Puss Cat Dons, lembrei de tudo que remetia àquela época de muito sucesso. Mariah Carey. Como eram os clipes da época, como era a roupagem da época. Eu falei, cara, eu quero trazer essa roupagem pro meu EP, que foi a mixtape da Bad Girl, que foi toda feita nos anos 2000. Até os presentes que eu enviei, o marketing que eu fiz foi tudo englobado nos anos 2000. Que é uma época que me lembra uma época de muita felicidade na minha vida. A época de escola, a época que eu, enfim, vivi alguns momentos muito alegres e que eu não tinha, tipo, preocupação e tal. E as músicas eram muito, muito, muito boas. Eu amo as músicas de hoje em dia, mas pra mim, nada supera essa época musical. Essa era musical, pra mim, me define. Não, de tudo, cara. Tanto internacional como nacional. Tu joga só, a playlist do ano 2000, é maravilhoso. Sim, e não existia muito essa sequelação, às vezes, de internet que me mata. Na época, tipo, tinha MSN, era muito legal. Orkut, que você recebia depoimentos incríveis. Não tinha aquilo de você entrar no Orkut do outro pra ficar. Ai, gente, a gente tá nostálgico, né, Renato? Desde ontem falando sobre isso. Então, assim, é uma era muito incrível. Eu acho que quem viveu essa era foi muito feliz. Eu fui muito feliz de viver essa era. Então, sempre que eu posso trazer algo pra hoje em dia, dessa época, eu trago. Não, mas eu queria que voltasse a MSN nessa época. Foi tão boa, cara. Então, é uma época que me traz muita nostalgia, né, então... Flagão, tu teve flagão? Flagão. Fotolog? Não, esquece, já é bem antigo. Não, uma galera fala desse flagão pra mim, eu não sei o que é esse flagão, gente. Mas você já ouviu falar? Fotolog? Já, já. Então, era tipo uma rede social, só que era só de foto. Aí você postava uma foto e uma legenda. Cara, falar de flagão é tipo falar do Double Ash que tinha, que virou o TikTok. Dumb Smash. Dumb Smash, que a gente tava fazendo dublagem, aí virou o TikTok. Não, virou MusicLY primeiro. Depois que virou o TikTok. Depois que virou o TikTok. Nossa, ainda tem isso. Só Jesus. Aí as coisas vão trazendo essa evolução, né? Mas com isso também tá uma era da galera, tá bem alienadona. Ali, isso me preocupa um pouco. É uma coisa que eu tento me abster bastante. Tanto que eu escolhi na minha vida não falar de certos assuntos que saem na mídia. Não, ai, falaram isso e isso de você. Vai se pronunciar? Não. Nunca me pronuncio, porque eu acho que é uma coisa que não vale. Você vai trocar aquele negócio ali na internet, daqui a pouco tá tudo bem. Aí você já tá ali falado, o negócio tá eternizado ali. Então, eu me abstenho de bastante coisa pra eu não precisar ficar marcada por isso, sabe? Cadê a história do Ubi? É verdade. Você falou a verdade. Você jogou pro universo e não contou pra gente. Foi em 2018, gente. Eu falei sobre isso. Inclusive, a grande massa musical começou a me conhecer por causa desse vídeo meu, que viralizou muito, 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 muito na época que eu soltei. O que acontece? Eu passei um período difícil na minha carreira, que eu fechei com empresário na época, que eu ouvia coisas que eu não me sujeitava a ouvir, não me sujeitaria a ouvir. E foi algo que foi me irritando até o ponto de eu querer sair dele. Enfim, assédio, frases de mau gosto, feitas que uma mulher não merece ouvir, sempre tentando colocar a mulher abaixo dele. Isso me irritava pelo fato de eu não fazer sucesso ou porque eu não tava dando lucro pra ele na época. Então, ele não podia falar aquilo ali pra mim, na minha cabeça, né? E aí eu decidi sair. Ele cobrou uma multa na época de um milhão de reais. Não sabia de onde que eu ia tirar aquilo ali porque eu nem fazia dinheiro. Meu show, sei lá, custava três mil reais na época, meu show. Então, não tinha o que fazer. E aí eu conversei com o meu sócio, com o Berto, falei, cara, não tenho o que fazer, não vou continuar trabalhando lá porque eu não tenho que ouvir mais isso. E ele chegou num limite que pra mim não dava mais. E ele falava, na frente, as pessoas eu ficava super constrangida. Então, não queríamos ter contato com ele. E aí eu falei, cara, se eu voltar a trabalhar no banco, no banco guerra vai muito bem. Só que se eu voltar a trabalhar lá, minha carga horária seria de no mínimo 15 horas. Porque é o tempo de eu sair de casa, chegar no horário comercial, sair do horário comercial, voltar pra casa, acabou o meu dia. Então, ou eu largaria minha carreira ou eu viraria bancária. Eu falei, cara, eu não vou largar minha carreira. Eu cheguei até aqui, eu vou ter que arrumar um jeito de fazer alguma coisa que eu consiga conciliar os meus horários. E na época o Uber tava no começo, né? Meio que já era bem comercial, mas tava no começo. Então, a galera conseguia fazer dinheiro legal na Uber naquela época. Aí eu comprei um Gol, na época, de quatro portas. Dei uma entrada de dois mil reais parcelado no cartão. Que eu, de fato, não tinha dinheiro mesmo. E eu falei, cara, eu precisava de dois mil e quinhentos reais pra viver. Porque era pra pagar meu aluguel, comprar a cesta básica e pagar a conta do meu celular. Era assim que eu vivia. Porque eu recebia isso do meu ex-empresário por mês. E aí eu falei, cara, eu preciso rodar tantas horas. Cronometrei, preciso trabalhar tais dias, dia de show no trabalho. E até eu juntar esse dinheiro. Depois que eu fizer esse dinheiro, eu não preciso rodar mais. E juntando a parcela do carro, que era mais de quinhentos reais na época. E aí eu consegui. Trabalhei durante nove meses, assim, na Uber. Eu trabalhava durante a... Virava à noite. Trabalhava de nove da noite, às vezes, até seis da manhã. Ou então eu trabalhava, tipo, durante o período do dia. Eu dirigia bastante. Até que uma pessoa me reconheceu no Uber, na época. Postou uma foto. Gente, olha quem é a minha Uber hoje. É a Gabi. Ela já tem uma música Ludimila. E aí a foto foi parar na minha gravadora. Aí a minha gravadora descobriu tudo que eu tava passando. Aí negociaram minha multa, pagaram minha multa. Aí continuaram me dando o mesmo salário que eu precisava pra viver na época. E eu consegui sair da Uber. Foi assim. Foi um período da minha vida. Gente, que história. Tô chocada. Chocada estou. É, é assim. Todo mundo fica chocado. Assim, não. Cara. Mas foi bem difícil. Mas assim, é porque eu realmente não me via numa posição de me sujeitar a certas coisas. Porque eu já pregava aquilo ali nas minhas músicas. Eu já pregava aquilo ali no meu discurso. Então pra mim não vale eu ficar falando uma coisa só pra lacrar. Eu tenho que viver o que eu falo, sabe? E pô, eu passava situações ridículas. Que eu ia pra um show, a minha equipe era feita só por mulheres. Minha produtora era mulher, meu balé era mulher. Era tudo mulher. E aí ele virava e falava, dá licença que a gente precisa passar pra se trocar de roupa? Ué, por que que não pode trocar na minha frente? Sabe? Aí minhas bailarinas, eu não tinha que falar pras minhas bailarinas. Trabalhavam pra mim. Eu ficava constrangida. E ele dava em cima do meu balé. Dava em cima da minha produtora. E, sabe, não respeitava a gente como pessoas que estavam ali trabalhando. Via a mulher como um objeto que ele tava acostumado a pegar porque ele era um cara com grana. Então assim, e quem pegava ele tava tudo bem. Mas se eu não era isso, eu era um produto. Ele tinha que me ver como um produto ali na prateleira dele. Uma forma dele ganhar dinheiro. Não uma mulher que, tipo, ah, eu tô sustentando ela. Tô investindo na carreira dela. Ela tem que ficar comigo. Ela tem que ouvir as minhas gracinhas e as minhas cantadas. Que nojo esse homem. É, ele é bem nojento. Então, tipo, eu tomei ranço. Eu já até acho que eu sei quem é. Eu tomei ranço. Se bobear, você sabe mesmo. É, eu com certeza. Porque ele tem histórico disso, não só comigo, mas com outras pessoas. E eu tenho umas amigas do meio aí, você já sabe, né? Deve ser a mesma pessoa esse cocô. Minha vida é o que de todo cagado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Vai começar, vai começar. Esse é o Pique da Heavy. Vaca Cash. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem.